O que faz de alguém sábio é a perda total do temor e do medo. Já tive a oportunidade de estar frente a frente com uma pessoa sábia, em plenitude, e várias coisas me chamaram a atenção. No olho dela não havia um cisco, entre meu e o olhar dela, de temor. Frente a centenas de pessoas, ela estava absolutamente relaxada e absolutamente desperta. Então a falta do medo, que é algo que a gente não conhece, quantas camadas a gente tem de medo, é libertador. Estar sempre presente e à vontade com as pessoas, com crianças, com idosos, com animais. Não se sentir mais ameaçado. A guarda baixou. O que vem é um estado natural de amor indistinto, indistinto. O qualquer ser vivo, animal, vegetal, seres humanos de qualquer tipo ou idade. Foi uma libertação. Percebi que não era o acúmulo de informações que eu me levar à sabedoria. Pelo contrário, desconstruir, desfazer tanta informação. E viver realmente dia a dia, minuto a minuto. Um estado natural, para mim, de sabedoria. Livre das amarras. Livre de todas as amarras. E graças a Deus, como um presente da vida, já experimentei isso por períodos. Horas, passam-se anos, um dia, um dia e meio, liberto de toda a relação aprisionante passada. Sabedoria não vem com informação. Vem com essa investigação interior, que um dia vai dissolver todo e qualquer temor. Vai trazer coragem? Natural. Coragem natural. Destemor.